Qual a quantidade de repetições você faz para cada exercício? Se você fizer um treino, digamos que é senta. Senta e dê um petisco e pronto, já foi um treino. Foi um treino curto, mas foi um treino. Agora, se você puder fazer 15, 18, 20, melhor. O número adequado seria entre 21 e 30 repetições. Eu gosto do número 25, tá bom? Então você faz, você quer ensinar o seu como a sentar. Você repete 25 vezes. Senta, sentou, joga o petisco no chão. Não dá na boca dele, por quê? Porque senão ele permanece sentado. Senta, sentou, joga o petisco assim, 30, 40 centímetros. Só para ele se levantar e comeu. Assim que ele terminou de mastigar, você senta. 3, senta. 4, 5, 10, 15, 20, 25. Chegou em 25, é muito bom, cara, parabéns. Faz um carinho nele. Dá ali 4, 5 petiscos a mais e encerra o treino. Depois vai fazer o treino no dia seguinte ou dois dias depois. Ou no mesmo dia, à noite. Se você fez de manhã, faz à noite. Se fez à noite, faz no outro dia de manhã, entendeu? Mas, respondendo a sua pergunta, eu gosto do número 25. 25 repetições para cada exercício. E aí E aí E aí E aí Obrigado.